Pensa comigo, imagina a cena. Um rapaz de 18 anos, 18, início da vida, precisa de um emprego, mas precisa também de um local pra morar. Aí uma senhora, uma mulher, fala, beleza, eu vou te dar aconchego, vou te trazer pra minha casa, vou te dar emprego. Mas aí ele discute com ela. Aí você vai falar assim, mas quem, afinal de contas, quem que vocês estão mostrando? Sim, você vai entender que a história é bem confusa, a hora se apresenta como homem, a hora se apresenta como mulher. Mas o detalhe é que esse rapaz aí de 18 anos, quatro dias, quatro dias, depois de matar a mulher, fez uma cova pra enterrá-la. Agora, mais chocante do que isso, ou igualmente chocante, é o deboche, é o deboche dele, frente às câmeras de veículos de comunicação, no momento em que ele é apresentado. Dá uma olhadinha se uma pessoa dessa merece respeito por parte da população. Ele confessa que matou, gente. Dá uma olhada. Leonardo deixou a delegacia logo depois de prestar depoimento. Com frieza, confessou o crime. Matei, gente. Por quê? Você agiu por vingança? Ah, um pouco também, mas diversão também. Você estava com raiva dela? Estava. Por quê? Porque sim, muitas coisas, gente. Como assim, diversão? Muitas coisas. Você vai descobrir aí, na minha vida, na minha vida é uma série. Por quê? Por exemplo. Você vai descobrir. Você está arrependido? Não, nem um pouquinho. Por que você não está arrependido? Eu vou matar e vou arrepender pra quê? Então, não adiantava eu matar, então? Que bandido é esse? Vai matar e vai arrepender. Você matou pra usar o dinheiro dela? Também, gente. Você fez compras? Fiz compras. Você pensou que você pudesse ser preso? Pensei. E agora com essa situação, você acha que valeu a pena? Valeu. O que você sente por ela? Nada. Ele seguiu até a casa onde tudo aconteceu. Mostrou para a polícia o fio que usou pra matar Nilza Pingold e as ferramentas que serviram pra abrir a cova. A filha da vítima chegou na casa e se emocionou ao ver o assassino da mãe. Não, deixa eu molhar na cara do senhor. Não é bom, não. Deixa eu. O corpo de Nilza Maria Aparecida da Costa Pingold, de 62 anos, foi encontrado enterrado no jardim da casa dela. O assassino e a vítima já se conheciam há alguns anos. Há três meses, Nilza teria convidado Leonardo pra trabalhar na casa dela. O assassino e a vítima se desentenderam. A mulher pediu pra que o jovem deixasse a residência. Isso acabou não durando muito, porque a vítima não teria gostado dos serviços dele. Isso acabou causando algum ódio, alguma raiva dele, quando ele começou a planejar a morte da vítima. Segundo a polícia, Leonardo decidiu se vingar. Pulou o muro, ficou no quarto, nos fundos e esperou o momento certo pra agir. Pulou na casa da vítima, esperou ela acordar. Quando ela acordou, ele teria enforcado ela com um pedaço de um fio elétrico. O corpo de Nilza foi colocado em um baú. O jovem teria levado quatro dias pra abrir a cova. Usou uma enxada e chegou a comprar uma pá. Essa imagem mostra Leonardo carregando o baú no quintal e depois limpando o local. A câmera do jardim foi danificada. Essa escavação teria durado cerca de quatro dias. Nesse intervalo, inclusive, ele ligou numa casa de material de construção e pediu uma pá, cal e cimento, porque ele acreditava que jogando esse material o corpo se decomporia mais rápido. O delegado disse que Leonardo ainda pegou o cartão da senhora e fez várias compras. Alugou um apartamento e comprou uma moto, que usou pra fugir da cidade. Depois de mostrar pra polícia o que usou no dia do crime, Leonardo saiu daqui e foi levado pra cadeia de colina. Ele teve a prisão temporária decretada pela justiça. Vai responder por latrocínio e ocultação de cadáver. O delegado diz que o assassino tem traços de psicopata. Pelo pouco conhecimento que a gente tem em relação à psiquiatria, nos parece que ele apresenta um transtorno antissocial em razão da falta de arrependimento por ter praticado fatos tão graves. Nas redes sociais ele se identifica com dois gêneros, feminino e masculino. Em um perfil, o jovem se apresenta como Mirela Ferrazzi, uma mulher solteira de Jundiaí, que mora em Barretos. Por lá, Mirela tem cabelos pretos, cacheados e longos. As publicações variam entre fotos pessoais e reflexões sobre relacionamentos amorosos, com amigos e família. Em outro perfil, o acusado é Léo Ferrazzi e parece se identificar com o gênero masculino. A polícia ainda não sabe dizer se Leonardo da Silva alterava a forma de se apresentar às pessoas, de acordo com o nível de interesse que tinha nelas. De uma coisa, o delegado tem certeza. Leonardo é extremamente frio. Desde o momento em que nós fizemos a prisão dele, ele demonstra uma frieza, debochando da situação, ele chegou a mandar beijo para a câmera, ele chegou a sorrir no momento de tirar fotografia na delegacia. Então, revela-se uma pessoa extremamente fria, uma pessoa que não demonstra nenhum arrependimento pelo que fez. É algo que, nesse tempo de profissão, eu não tinha visto alguém tão frio nesse sentido. Deixa eu dizer um negocinho aqui. Eu não sei se tem jeito para ser mulher, se tem jeito para ser homem, qual é a dupla identidade dele. Mas uma coisa eu te digo, que é um lixo humano é. Um lixo daquele bem desprezível. Um lixo que você que gosta de defender bandido, acho que vai ter dificuldade de hastear a bandeira pelos direitos humanos. Porque a moça senhora de 62 anos, idosa, segundo o estatuto de gente nesse país, foi estender a mão a este lixo, empregando e o admitindo em sua casa. Aí mata, faz toda essa presepada. E a impressão que dá é a gente pensar de que está doidão, de que deve ter cocaína ou droga até os tubos. Não, a informação que temos não é nesse sentido. É de que é uma pessoa extremamente fria, insensível e no final é capaz de se dizer vítima da sociedade. Vítima do quê? Vítima do quê, esse lixo? Vítima do quê, esse lixo? Que depois vai dizer que o sistema penitenciário não é legal, porque ele vai ter que dormir de conchinha com outros presos, não é isso? Vai se ferrar, vai se ferrar, bicho ruim.